A riqueza não abundava em casa praticamente de ninguém e então matava-se o porco uma vez por ano. E o porco da matança tinha que dar... Aproveitava-se tudo. Tudo era aproveitado e dava para o ano inteiro. Matava-se na altura do Natal. Era para haver a partura do Natal e para quando os barcos estavam mais... Aqui na nossa zona, que estavam no defeso e que não havia peixe e portanto tinha que haver o porco. E para levar também qualquer coisa melhor, que ia um pouco ao bacalhau e não sei o quê. Isto era um doce que era feito com tudo aquilo que o porco dava. O que havia do porco o sangue, mas depois com aquilo que também mais abundava em casa. A banha também era do porco e depois a farinha, porque a farinha quase toda a gente também tinha um bocadinho de... Ou o trigo que semeava e havia alguns moinhos aqui assim à nossa volta, que havia vários moinhos e portanto a farinha que leva mais quantidade também. Depois o açúcar, claro, e não é só isto, era um doce que também aguentava e que aguenta alguns dias depois de feito, que mesmo sem haver frigoríficos, que antigamente não havia, não é um doce que precise de frio. É um doce que aguenta muito bem vários dias, até quase uma semana, dependendo das condições climatéricas do tempo, mas aguenta muito bem. E portanto é calórico, ou seja, dava sustento, saciava a fome durante várias horas. Sangue de porco sempre, farinha sempre, banha de porco sempre, limão para lhe dar o gosto também. E os cominhos também, o caravinho vai variando, a canela, a manteiga de vaca, que é a receita que eu tenho da minha falecida madrinha. Tinha a manteiga de vaca e há muita gente que lhe põe a manteiga de vaca. Se calhar há um vinhinho do Porto. Eu, para mim, um pinho tinto, porque eu gosto muito de doce, em cima do doce um pinho tinto. Olha, eu não posso pronunciar o que não sou. Não é possível. Sim, vinho. Eu já vou um vinhinho tinto e com as papas estou ali com ação. É melhor, é do que até um vinho do Porto. Sim, é como se fosse uma fatia de qualquer coisa, porque elas ficam secas, comem-se à mão. Exatamente.